Como é que é, velhotos? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer um case opening, mas em vez de ser um case opening dentro do CS, vamos fazer um case opening neste site, o onlyskins.com, aqui para abrir. Eu já tinha aberto aqui uma vez 4 caixas só para testar, a ver se o site era seguro. É de confiança, pelo menos eu não tive problema nenhum. Desta vez, pronto, temos aqui 22 dólares e 84 centímetros, vai dar para abrir sensivelmente aí umas 10, 12 caixas. Se quer um bocadinho menos que eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir o weapon case só, vou abrir umas M4A1S e depois vou abrir também umas AK47 e depois ainda ainda abrir duas AWP. Em princípio vou abrir 3 destas, 3 destas, mais 2 destas e que o dinheiro que sobrasse deve para abrir outro tipo de caixas que ainda deve dar, se lhe não vamos abrir umas operations. Ok? Eu vou clicar então aqui na M4A1S, que é das armas que hoje mais asco quando estou a ter. Vou dar aqui um open case e vamos lá ver o que é que nos poderá aqui sair. Que se é uma arma boa, uma iparvista, uma cena assim, nada de glory florestals nem nada. Olha aí, uma baricá, uma balhota, sério, tanto a marboa eu tenho ali e tu vais mudar isto. A sério, balhote, vai vender. Ah, outra coisa, vocês podem vender aqui logo as armas e ela dá-vos mais dinheiro aqui do que dentro do CS. Vamos lá abrir outra, a ver aqui o que é que sai. Vamos lá abrir aqui outra. Anda lá, dá-me uma arma em condições. E aí, balhote. Sério? Oh my God, será que só vai sair daquilo? Anda lá, anda lá, dá lá uma arminha em condições. Devem estar a brincar comigo, vocês. Só podem, vocês só podem estar a brincar comigo. Fogo. Três vezes sai três armas da Xota e não vai sair nada de jeito. A sério? Ui, pronto. Vamos lá mais uma, siga. Isto é só gastar dinheiro, balhote. Estas armas é só gastar dinheiro, mas pronto. Vamos lá ver o que é que sai aqui. Ah, balhote. Bem, vamos abrir a última destas, que eu já estou a ficar agora um bocado irritado. Estou, confesso. Parece que não sai nada de jeito. Só os outros é que sai. Tem todas as outras armas, não sai nada. Só sai azul. Outra vez, oh, pumba. Bem, vamos à última destas. Jesus, já abri mais caixas destas que eu que devia, mas pronto. Vamos lá. Oh, balhote. Estás a brincar comigo? A sério, balhote. Bem, eu vou dar redime. Ai, que isto não sai nada de jeito. Bem, vamos lá aqui a mais umas cases. Há bocado no try. Quando é try sai tudo bué da fixe. Quando é coisa só sai caquinha. Quequinha. Bem, vamos aqui a esta. Ai, não sei se voasse AWP, muito honestamente. Com isto a sair macinho, tudo uma quequinha. Acho que já não vou lá. Deixa lá ver. Vá, dá lá uma normal. Uma safari mesh. Sim, porque eu preciso bué de uma safari mesh. Siga, next try. Eu estou aqui depois a extasar. Não sei se vou usar para sites de skins. Porque está a ver isto que não está a sair nada de jeito hoje aqui. Uma lamineta ao lado, não. Tinha que sair desta. Este site já veio para caralho, balhote. Tanta arma aqui boa ou não? Sai sempre estas três. Uma destas três. Brutal. Está brutal isto. Next try. Vamos lá mais uma. Balhote, a sério. Eu vou abrir mais duas. Deixe que está a visto que isto não vale a pena. Está a visto que isto não vale a pena, balhote. Ainda disse que é a maior probabilidade. Olha, olha a maior probabilidade. Siga. Vamos lá, vamos lá. Dá-me lá. Vá, mais uma safari mesh. Balhote. É sim, ok. É o que é isso que nem que há. Isto é tipo, literalmente, deitar dinheiro ao lixo, ok? Eu tenho plena noção disto. Acho incrível, muito honestamente. E perdoe-me a sinceridade. Como é que em, basicamente, dez caixas que nós abrimos, foi igual a coisa assim. Como é que sai, tipo, sempre safari mesh e boreal forest, quando temos ao lado mais hipóteses. Mas, é incrível. Tipo, sai sempre isto. Mas, é perfeitamente normal. Eu percebo. Estes sets têm que ganhar dinheiro de alguma maneira. Não há hipótese. Eu vou ficar com as armas só para o intuito depois de, eventualmente... Eu vendi aqui estas. Não devia ter vendido. Não interessa. Mas eu vou ficar com as armas só para depois usar em sites de skins. Para fazer uns videozinhos. Pronto. Malta, quem sou de menino? É deitar dinheiro fora. Não vale a pena. Mas é divertido, apesar de tudo. Como podem ver, fiquei bueda contente com as armas que me saíram. Porque foram o mesmo tipo de tops. Foi mesmo aquilo que eu queria. Ainda dizem que no OnlySkins a probabilidade de ser armas melhores é maior. Está a saber, não é? A probabilidade de me ser armas melhores foi realmente bueda boa. Mas, pronto. Nada a fazer. Foi o que saiu. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar big likes se gostaram. Eu acho que vou dar o título a este video de dinheiro deitar de fora. Que é capaz de ser giro. É mesmo assim. Mas, pronto. Agora vou só esperar que o site me mande as cenas para as trocas. Para poder, digamos, para poder depois mandar isto para o meu inventário no CSGO. E tentar fazer um video de skins no site de skins o mais rápido possível. Olhotos, muito obrigado a todos pelo apoio. Tem sido fantástico. Espero que estejam gostados. Estou a gravar os videos em adiantado. Já estou a falar de mais. Vou ficar mesmo por aqui. Não esqueçam só de deixar aí big like para o Zero deitar 22 dólares fora. Muito obrigado a todos pelo apoio. Olhotos, vocês estão a assistir a Zero Gaming. Eu sou o Zero. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí